Se inscreva no canal. O ator e apresentador Luciano Zafir, de 52 anos, recebeu alta neste sábado, 24, após ficar um mês no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi entrenado por complicações causadas pela Covid-19 em 22 de junho. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital. Em nota, a Zafir e a família agradeceram pelo carinho e energia positiva do público e da imprensa. O ator foi internado no dia 22 de junho no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona oeste, com uma reinfecção pelo coronavírus e depois foi transferido para o Copa Star. Ele foi acompanhado pelo médico João Pantoja, diretor-geral da unidade. Na segunda, 19, Zafir deixou a unidade de terapia intensiva, UTI, e foi transferido para um quarto. A informação foi confirmada ao G1 pela mãe do ator.